Helena Romênia, Helena Amélia Racia. Nosso próximo gimnasio está pronto. Por favor, venha a convidar da Romênia, Helena Ratcha. Segui a pronúncia do locutor de Glasgow, né? Então é Ratcha. Helena Amélia Ratcha, da Romênia. Também manda haver uma dupla pirueta ali na segunda fase. Mas ela tem pequenos erros de execução. Vai ficar embolada ali ela, a Elisabeth Sides e a outra de Ratcha da Romênia. Aí vai depender muito da nota de execução, porque a dificuldade é a mesma. Ela flexiona o joelho ali antes de aterrissar. Tudo vai depender da impressão que ficou para a arbitragem durante a execução do salto dela. Chegou com o joelho um pouco duro. Observa agora. Ali ela flexiona a perna e chega com o joelho um pouco duro. Dá um passo ali para o lado, dois passos para finalizar. 14,200, embolou a mesa.